Música Seja bem-vindo ao Grandes Negócios. No programa desta semana, analisamos em detalhe o mundo da cosmética e da beleza em Portugal, através da empresa alemã LR Health & Beauty. Mas antes, veja o retrato da empresa. A ID Club, Bruce Willis e Cristina Ferreira têm em comum a marca de cosmética que desenvolveu os perfumes com os seus nomes. A LR Health & Beauty nasceu na Alemanha em 1985 para vender por catálogo suplementos alimentares famosos pela linha de aloe vera e produtos de beleza com cerca de 600 referências diferentes. Depois de liderar na Alemanha, a empresa começou a internacionalizar. Cinco anos depois da fundação, a LR expandiu-se para a Áustria e a Holanda. Hoje em dia, os produtos da LR estão presentes em 30 países e está entre uma das maiores empresas de cosmética de venda direta em toda a Europa. No total, a LR tem 300 mil parceiros ativos a vender os produtos da marca e conta com mil trabalhadores diretos. Mas o objetivo é ser líder mundial num mercado que gera receitas superiores a mil milhões de euros todos os anos e dá emprego a 70 milhões de pessoas. Para isso, vai ter de ultrapassar as concorrentes Avon e Oriflame. Em Portugal, a empresa marca presença desde 1995, mas só nos últimos tempos é que começou a apostar em força no mercado nacional. O mercado português de venda direta de cosméticos vale 120 milhões de euros e estima-se que 220 mil pessoas tenham rendimentos com este negócio. À semelhança da estratégia seguida a nível internacional, a LR lançou recentemente um perfume com o nome de uma celebridade portuguesa, Cristina Ferreira, para ganhar notoriedade. Atualmente, a LR conta com 10 mil parceiros ativos em Portugal. E para analisarmos a história e a estratégia da empresa, que está há quase 20 anos em Portugal, contamos com o Luís Mateus, diretor-geral da LR Health & Beauty. Muito obrigada, Luís Mateus, pela sua presença neste Grandes Negócios. A LR Health & Beauty foi criada em 1985, na Alemanha. Já existia a Yves Rocher, a Oriflame. Ainda havia espaço neste mercado de cosmética de venda direta? Muito obrigado pelo convite também. Sim, manifestamente sim, até porque o mercado de venda direta é um mercado que apresenta crescimentos desde 1985, apesar de ser um mercado não muitas vezes aprofundado pelas empresas de estudo, mas é um mercado que, para ter uma ideia, neste momento estão envolvidas, direta ou indiretamente, 70 milhões de pessoas e tem um volume de vendas, em termos mundiais, na ordem dos 120 bilhões de dólares, 100 bilhões de euros, e que continuam a crescer sucessivamente desde 1985. Portanto, é um mercado que tem mais de um século, nasceu há 60 e qualquer coisa há anos, e manifestamente é um mercado de oportunidade e continua a ser, claramente. E ao longo destes 30 anos de atividade, o mundo da cosmética e a forma como os consumidores também o encaram, mais agora, cada vez mais numa ótica de prevenção, também acabou por ir alterando, de alguma forma, esta dinâmica deste mercado? Sem dúvida. É um mercado muito dinâmico, é um mercado que obriga a inovar de uma forma contínua e continuada, pelo próprio conhecimento, pela própria investigação, pelos próprios conselhos científicos, que cada vez mais estão informados em relação ao comportamento da pele, em relação à reação, às próprias alterações da sociedade. Hoje, o homem português, o homem mundial, o homem europeu, tem um cuidado com a sua saúde, com a sua imagem, completamente diferente daquilo que tinha há 20 ou 30 anos atrás. Em Portugal, em concreto, depois também temos o chamado efeito batom. Neste conceito e neste contexto de crise, as senhoras precisam de melhorar a sua imagem, faz bem a sua autoestima e é curioso que até este facto é uma vantagem competitiva para este mercado e para nós, para este setor em específico. Mas, de alguma forma, foi a própria indústria da cosmética, a nível internacional, que foi, e contindo estas necessidades, foi alterando a forma como as pessoas olham para produtos de beleza? A indústria cosmética, de alguma forma, procura cada vez mais ser assertivo e criar os produtos indicados para os diferentes tipos de pele, para os diferentes tipos de pessoa, com uma preocupação ambiental, com uma preocupação cada vez mais acrescida, portanto... Mas antes procurava-se apenas estes produtos por questões de saúde, quando eram receitados por um médico, digamos assim, agora não. Agora toda a gente quer, de alguma forma, agir antes da prescrição médica. Sem dúvida, é muito mais a prevenção do que propriamente... A beleza não é o mais importante. Obviamente, se podemos conciliar o aspecto físico, a melhor aparência com a prevenção, hoje há a maquilhagem que previne problemas de pele, que consegue retardar o envelhecimento, que consegue corrigir algumas faltas que as pessoas cometem, nomeadamente quando, no verão, a exposição exagerada solar, e de alguma forma deve corrigir, deve hidratar a pele, deve minimizar estas agressões que faz. E a informação hoje é muito maior e as pessoas estão muito mais informadas e, de alguma forma, esse é o contributo que esta indústria permite e pretende dar, é que as pessoas estejam mais informadas e aliar a beleza à sua saúde. A LR tem duas vertentes, desenvolve dois tipos de produtos, suplementos alimentares e produtos de beleza. Quais é que pesam mais na atividade da empresa a nível mundial e em Portugal? Como sabe, a empresa recentemente iniciou uma parceria com uma celebridade portuguesa e, de alguma forma... Cristina Ferreira. Exatamente. E, de alguma forma, hoje as categorias estão muito mais equilibradas. Até aqui, eu diria, a LR teve uma história antes do lançamento do perfume da Cristina Ferreira em Portugal e tem uma realidade diferente em termos de mix, em termos de pesos de vendas. Até o lançamento do perfume da Cristina Ferreira, a nossa área de suplementos alimentares era a mais forte. Nós trabalhávamos e trabalhamos muito com produtos da Loia Vera, que, de facto, tinha uma expressão muito grande e tinha uma procura e continua a tê-lo. Este fenómeno do perfume foi algo que, de alguma forma, equilibrou a vertente da saúde e a vertente da beleza. Mas esse fenómeno do perfume é tão recente e já equilibrou o peso das duas áreas? É verdade. Para ter uma ideia, nós lançamos o perfume no dia 20, apresentamos o perfume no dia 20 aos nossos distribuidores, aos nossos parceiros e ao mercado. Em apenas oito dias esgotou a primeira edição. Dia 20 de outubro. Portanto, no dia 27, dia 28, terminou essa primeira edição. Conseguimos fazer uma segunda produção que teve disponível no passado dia 17 de novembro, que terminou em apenas seis horas. Portanto, a LR tinha expectativas e a Cristina tinha muitas expectativas em relação a este projeto, mas claramente aquilo que foi a aceitação por parte dos portugueses ultrapassou tudo aquilo que estava previsto. E já lá vamos desenvolver em pormenores essa parceria também, para já ainda, sobre a estratégia da empresa também a nível internacional. Cinco anos depois de ter sido fundada, começou a expansão internacional, começou por entrares na Áustria e na Holanda, está já em 30 países, é uma das maiores empresas da Europa de venda direta. Por que é que não é conhecida em Portugal? Pelo próprio crescimento da empresa e pelas suas prioridades. Como disse bem, a empresa foi abrindo diversos mercados. Inicialmente, a política de celebridades era uma política mais internacional. Como sabe, nós temos outras celebridades, como o Bruce Willis, a Carolina Korkov, a Eddie Klum, para dar alguns exemplos. O objetivo da LR, inicialmente, era atingir a liderança do mercado na Alemanha, que foi onde a empresa foi fundada. Paralelamente, entramos noutros mercados, como a Áustria, onde liderámos o mercado, Grécia, onde liderámos o mercado. Portugal, pela sua própria dimensão, sendo um país de 10 milhões de habitantes, não esteve nas suas prioridades imediatas. Há cerca de três anos atrás foi elaborada toda uma estratégia. Ainda assim, já cá está desde 1995. É verdade, a LR em Portugal está há 20 anos, eu irá completar 20 anos em 2015. E há três anos atrás foi desenvolvido um plano estratégico para, de facto, divulgarmos e dar a conhecer quem é a LR, sendo que neste mercado torna-se, não diria mais difícil, mas a comunicação é diferente, uma vez que é uma empresa que só vende por catálogo, portanto, os nossos produtos não estão disponíveis nas lojas, e não fazemos investimentos em mídia, em publicidade, em televisão. Portanto, a comunicação é muito pessoa a pessoa. Mas isso é uma estratégia transversal a estas marcas de venda por catálogo. Porquê? Porque é o próprio conceito da venda direta. A venda direta nasce nos Estados Unidos, e é o conceito da venda porta-a-porta por catálogo. De alguma forma, para conseguirmos ter uma relação qualidade-preço mais competitiva, encurtamos alguns intermediários, digamos assim. O facto de vender uma loja tem custos, o facto de ter uma loja tem custos, o facto de fazer publicidade em televisão tem custos. Nós eliminamos todos esses custos por forma a tornar o produto com uma relação qualidade-preço superior àquilo que os outros operadores, porventura, têm para apresentar. E, sendo já uma das maiores empresas a nível europeu neste setor, qual é que foi o segredo do sucesso para se tornarem um dos maiores quando já existiam outros players há mais décadas neste mercado? Há um conjunto de cinco fatores. Em primeiro lugar, o facto de os nossos produtos serem made in Germany e todos os certificados de qualidade de entidades externas à LR acabam por dar uma garantia de qualidade às pessoas acima de qualquer suspeita. Para ter uma ideia, a LR tem a certificação nos produtos de cremes, tudo o que toca a pele, a certificação de Hermateste, que é uma certificação de qualidade farmacêutica. Assim como os nossos produtos de aloe vera são certificados pelo Instituto Fresenius, que é um instituto independente, subejamente conhecido, que certifica não só os nossos produtos, como outros produtos na área da saúde, e que certifica todo o processo, desde a produção de aloe vera até o produto final, todo o processo é avaliado e é supervisionado por entidades externas. Depois da qualidade dos nossos produtos, o nosso conceito com celebridades acaba por, de alguma forma, criar um elo com as pessoas. A empresa representa, neste momento, o perfume do Bruce Willis, é desenvolvido pela LR, o perfume do Mark Schegenberger, que é um modelo internacionalmente conhecido, é produzido pela LR. Até ao final do ano 2012, 2013, produzimos o perfume do Michael Schumacher, que foi e continua a ser um grande desportista, e um ícone na Fórmula 1, neste momento, a Cristina Ferreira. Portanto, este conceito, cooperação com celebridades, é também, de alguma forma, um instrumento e uma ferramenta para que os nossos parceiros consigam apresentar emprego. É uma forma de publicidade não tão direta. Sem dúvida. Há marca. E, de alguma forma, é um privilégio para nós termos celebridades com esta dimensão e que tenham escolhido a LR como a marca de eleição para representar as suas próprias linhas, porque, em definitiva, o nome destas linhas é o nome da pessoa que é eleita. Depois temos um plano de marketing, temos uma forma de remuneração dos nossos distribuidores, que, deixe-me dizer, que esta indústria de venda direta, inclusive contribui para minimizar alguns problemas sociais, neste caso em Portugal, que é o país que estamos aqui a falar, porque, para ter uma ideia, atualmente em Portugal, 200 mil pessoas exercem atividade na venda direta. Portanto, há 200 mil pessoas que têm uma fonte de rendimento suplementar, ou em full time ou apart time, mas conseguem, com este negócio, aumentar os seus rendimentos. E depois a nossa formação, que é uma empresa que se preocupa muito em partilhar como é que os nossos produtos funcionam, para que é que servem, quer a nível de maquilhagem, quer a nível de saúde, e formar as pessoas, no sentido de elas desenvolverem a sua própria carreira dentro deste negócio. E como é que, na prática, funciona este modelo de negócio? Por exemplo, eu, se quiser ser uma revendedora, uma distribuidora de produtos da LR, o que é que tem que fazer? Tenho o nosso site, onde pode obter informações sobre a LR. A conta que está no nosso site, a LR, vai-lhe recomendar um distribuidor nosso, que já esteja qualificado, no sentido de poder apoiá-la, supervisioná-la e, de alguma forma, dá-lhe a formação necessária para estar preparada. Pode exercer três atividades, apenas consumidora, porque gosta dos produtos e entende que a relação qualidade-preço é adequada às suas necessidades. Pode fazer revenda através de catálogo, portanto, sendo o seu leque de amigos, conhecidos, reuniões familiares em casa, em que pode apresentar os produtos e que as pessoas podem, comodamente, fazê-lo. Ou então, construir a sua própria empresa. É uma espécie de franchising, é uma espécie de ter a sua própria estrutura de vendas de comerciais, em que, no fundo, o que a empresa lhe vai premiar é a publicidade que está a fazer a marca. Portanto, o facto de fazer publicidade, angariar novos vendedores, novos consumidores ou novos parceiros, a empresa vai remunerá-la por isso. Portanto, dentro de um plano marketing que está estabelecido, acaba por a empresa premiar e pagar uma parte, uma comissão, pelo facto da angariação que está a fazer. Fazendo um paralelismo, é uma espécie... Imagina um mediador de seguros que vende uma apólise de seguros e que vai ter uma comissão sobre essa apólise, porque foi o intermediário entre a companhia de seguros e o cliente final. No fundo, aqui estamos a falar de um modelo semelhante, apenas produtos de saúde, beleza e bem-estar. E no caso dos revendedores porta-a-porta, esses ganham uma comissão dos produtos que vendem? Ele disponibiliza aos seus parceiros de negócio um preço de revenda, que depois tem uma margem de lucro sobre o preço recomendado pela empresa. E tem encomendas mínimas? Ou seja, um revendedor tem que encomendar uma quantidade mínima para poder passar a representar ou a vender os produtos? Não, a pessoa não tem encomendas mínimas, simplesmente a decisão de encomenda é tida pelo distribuidor, pelo parceiro, não tem que comprar todos os meses, não tem que comprar um produto, um valor mínimo, não está obrigado a nada. Portanto, como este negócio é um negócio em que a pessoa não tem horários, é um negócio que pode ser exercido a part-time ou a full-time e não tem obrigatoriedade nenhuma. Porque, no fundo... Não tem custos? Não, não tem custos. O investimento é mínimo. Portanto, há um set de entrada para se aparecer que tem um valor de 25 euros, que é o set mais económico, e que, inclusivamente, estamos a falar que a pessoa está a comprar produtos para que possa testar e validar a qualidade dos mesmos. Ninguém poderá recomendar nada que não conheça. Portanto, a partir daí, a pessoa não está obrigada, imagino, que amanhã tem interesse em desenvolver a LR, compra 25 euros de produto, num mês a seguir não tem nenhuma necessidade imediata, ou não gosta da marca, por isso simplesmente deixa de comprar. Gosta da marca, vai comprar aquilo que, obviamente, lhe fizer falta, aquilo que entender, portanto, não está obrigado a rigorosamente nada. Por uma razão, o desenvolvimento da atividade da LR, as pessoas podem ter maior rendimento ou menor rendimento em função da produtividade que têm. Se produzirem pouco, naturalmente vão receber pouco, se produzirem mais, vão querer receber mais. Portanto, é um bocadinho, a LR é um projeto com a dimensão que a pessoa lhe quer colocar. O objetivo da LR, a nível internacional, é tornar-se líder mundial deste segmento de venda direta. O que é que é preciso para ultrapassar os concorrentes? O que é que é preciso para ultrapassar? É uma pergunta de um milhão de euros, que eu vou costum dizer. Eu acho que é preciso ter uma estratégia clara de comunicação, não alterar a sua linha de orientação em função dos concorrentes. Portanto, tem que ter uma identidade própria e ser fiel a si mesmo à sua política e àquilo que são as linhas mestras da empresa. É preciso ser muito assertivo, na minha opinião, em termos de qualidade, manter os índices de qualidade dos produtos e conseguir trabalhar nesta procura constante deste equilíbrio qualidade-preço e, naturalmente, atrair e ter junto de nós e produzir as linhas de produtos das celebridades que mais impactem nos mercados e que mais tenham aceitação. O Luís disse que a LR decidiu apostar mais fortemente em Portugal nos últimos três anos, exatamente em anos de crise económica e de intervenção dos credores internacionais no nosso país. De que forma é que isso teve impacto nesta estratégia que delineou para a LR? Sabe que a LR é um bocadinho o contraciclo da crise. O facto de Portugal passar por um período em que as taxas de desemprego são elevadas, em que aumentos salariais não existem, pelo contrário, existem cortes salariais, naturalmente que as pessoas estão muito mais despertas para encontrar um part-time ou uma alternativa para poder mudar as suas vidas. E se a sociedade e o Estado não conseguem permitir isso, o aparecimento de outro tipo de empresas que lhe permita, de uma forma flexível, desenvolver uma atividade que, de alguma forma, lhe pode compensar alguma perda de rendimento que derive condições económicas, é uma oportunidade, como é óbvio. Portanto, eu costumo dizer, obviamente, eu não desejo que Portugal esteja em crise, mas a crise, de alguma forma, ou a necessidade, tornou as pessoas mais despertas para outras oportunidades. A LR é o posicionamento que quer ter, obviamente não é o aproveitamento de uma crise, mas é ser o plano B, que se pode tornar em plano A com o tempo, mas que seja uma alternativa para que as pessoas possam desenvolver uma atividade de uma forma livre, que lhes dê prazer e que trabalhem com celebridades portuguesas também, porque representar neste momento o perfume da Cristina Fugueira é um motivo de orgulho. Quantas pessoas é que, novas, é que vendem ou estão ligadas à marca LR em Portugal nos últimos anos? Atualmente, há pessoas ativas, temos cerca de 10 mil pessoas, o que já é uma estrutura... E quanto é que tinha há 3 anos? Há 3 anos, perto de 3 mil. Portanto, a evolução tem sido meteórica, é o termo, tem sido uma evolução muito interessante e para nós a LR o mais interessante é todos os dias poder contribuir para um futuro melhor das pessoas, é ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos, sejam eles pequenos ou sejam eles maiores. E há espaço para continuar a crescer em Portugal? Sim, claramente. Claramente que sim, até porque a indústria da venda direta vale 120 milhões de euros, comparativamente à indústria da cosmética, ainda é pequeno. O consumidor hoje, cada vez as tendências de consumo são diferentes, o consumidor cada vez procura alternativas mais rápidas, mais cómodas. Isto é um produto que pode comprá-lo em sua casa, em que no dia a seguir os CTT lhe vão entregar a sua casa. Portanto, não há necessidade de ir à loja, pode pacificamente no site da LR escolher os produtos que mais lhe convêm, perceber as características dos produtos, enquanto que hoje vamos a uma loja, temos que estacionar, demoramos duas horas a estacionar, entramos numa loja que tem 200 produtos de cosmética e que é muito difícil perceber qual é a característica de um deles. Não faz sentido por isso avançar nem para lojas próprias, nem para farmácias ou farmácias, e ter estes produtos lá também. Isso será algo que a LR nunca faz, porque o código deontológico da venda direta não permite vender em loja. Uma empresa que esteja restada como uma empresa de venda direta não pode, nem nunca venderá em lojas. Portanto, isso é algo que a LR nunca fará. Não, honestamente não, porque ia desvirtuar completamente o negócio. Para vender em lojas e para utilizar este mercado, existem outros players do mercado da cosmética que trabalham esse mercado e que continuarão a desenvolver as estratégias para maximizar os seus negócios nesse mercado. Mas foram procurados por empresas portuguesas? Sim, fomos e claramente explicámos que não estaríamos disponíveis. Nós estamos disponíveis para vender para os nossos parceiros de negócio e ser os nossos parceiros de negócio que vão continuar a desenvolver a atividade e são eles que vão representar a empresa junto dos consumidores e junto de outras pessoas que se queiram juntar a nós. Luís Mateus, falou-nos deste percurso dos últimos três anos. Como é que projeta os três anos seguintes para a LR? Com muito otimismo, nós temos planos para em 2015 juntar-se a nós um embaixador da marca. Portanto, até aqui a Cristina era embaixadora com agora a sua linha de produtos. Em 2015 vamos ter um embaixador da marca, que é uma figura masculina. Queremos desenvolver no futuro também parcerias com esse embaixador. Acreditamos que há muito espaço para crescer ainda. Acreditamos que a LR vai ser uma referência neste mercado e é nosso objetivo, nos próximos três anos, estar entre os três primeiros operadores da venda direta em Portugal e é nesse sentido que vamos trabalhar claramente. Luís Mateus, muito obrigada pela sua presença neste Grandes Negócios. E antes de terminarmos, revisitamos os projetos empreendedores que lhe damos a conhecer todos os dias no ETV. O Mãe Ice foi um projeto que nasceu na altura do Vodafone Big Apps, um concurso para promover as aplicações de turismo e de cidade para a cidade de Lisboa, promovido pela Vodafone. Nós vencemos os dois prémios disponíveis, vencemos o prémio do público e vencemos o prémio do júri, com o conceito de uma aplicação, na altura voltada para a cidade de Lisboa, onde as pessoas poderiam partilhar a forma como viam a cidade de Lisboa do ponto de vista turístico, ou seja, criar itinerários turísticos e partilhá-los com outros que pudessem utilizá-los enquanto estavam em viagem. A partir daí, alargaram o leque? Sim. Hoje em dia estamos a criar uma aplicação que pretende ser uma aplicação mundial, sendo que vai nascer em Portugal e em Lisboa, portanto é uma marca portuguesa, é um produto que nós orgulhosamente dissemos que nasceu em Portugal, mas que pretende ir para o mundo inteiro. Com a mesma perspectiva, ou seja, no fundo, aquilo que nós queremos permitir é que as pessoas consigam partilhar a sua visão e as suas experiências em viagem com os outros viajantes e que isto possa criar uma comunidade de partilha de experiências em viagem. A Kikino Energia é uma empresa europeia, tem sede na Holanda e escritórios em oito países, tem como acionistas alguns dos principais intervenientes no setor de energia na Europa, somos também apoiados pelo European Institute of Innovation and Technology, que é um organismo da Comissão Europeia, e existimos para estimular a inovação e o empreendedorismo na área da energia. Queremos fazer isto para impactar, essencialmente, três grandes áreas. A primeira é aumentar a competitividade da Europa através da baixa do custo de energia, a Europa por quilowatório. A segunda é aumentar a produtividade energética da nossa sociedade e a terceira é reduzir emissões de gás com efeito de estufa. E para isto nós atuamos na inovação desde a sua fonte na educação até ao mercado, de uma forma sempre a promover o empreendedorismo, portanto uma inovação muito focada, fazer com que a inovação seja mais focada no mercado. E como é que vocês ajudam a promover o empreendedorismo, por exemplo, aqui em Portugal? Muito bem. Em Portugal, na área de Business Creation, o que nós fazemos é investir em startups que tenham precisamente potencial para atuar nas áreas que eu já referi? A Isogreen é uma empresa tecnológica que desenvolve soluções com o objetivo de otimizar os custos energéticos dos edifícios. Uma das áreas de especialização dessa plataforma é a iluminação. A Isogreen desenvolveu uma tecnologia que permite entrar em qualquer edifício, em qualquer nave industrial ou fábricas, e otimizar a forma como a iluminação deve ser utilizada, reduzindo naturalmente a fatoria energética. A Isogreen tem quatro anos, foi um conceito que nasceu há seis. Hoje em dia, quatro anos depois, já temos uma tecnologia completamente desenvolvida e estamos declaradamente focados nos mercados nacional e, essencialmente, no mercado espanhol. A RBS All é uma empresa que providencia serviços de energia limpa e água potável numa base de pagamento pré-pago, em que, através da combinação dos recursos endógenos disponíveis no local, oferece uma solução sustentável a longo prazo, a um custo mais baixo das opções atualmente disponíveis e praticadas. Quando é que vocês surgiram? Surgimos em 2010. O fundador e mentor deste projeto é o Vivian Vendeirinho, que infelizmente não pôde destacar apresentores. nasceu e cresceu na África do Sul, com família portuguesa. A sua vontade de fazer algo nas energias renováveis e na sustentabilidade, aliada à sua percepção empírica das dificuldades e dos problemas em África e nos seus mercados. No fundo, o facto de ele ter vivido e crescido em África do Sul, identificou que havia algumas populações locais com necessidades. Correto, ou seja, através da sua percepção empírica dos problemas e dificuldades em África e nos seus mercados, viu uma oportunidade e assim nasceu a RBS All. É o ponto final, nós voltamos para a semana. Volte connosco e até lá faça grandes negócios. Legenda Adriana Zanotto